Música Eu sou a mulher coitinha Dou deitada e dou em pé Dou até de marcha rei Dou pro Zé do picolé Acredite se quiser Eu sou a mulher coitinha Faço tudo que ele quer Eu sou a mulher coitinha Dou em cima e dou embaixo Nem por isso eu musculoo Mas dou pro Zé de cabeça pra baixo Eu sou a mulher coitinha Dou pro Zé do picolé Acredite se quiser Acredite se quiser Eu sou a mulher coitinha Eu sou a mulher coitinha Eu sou a mulher coitinha Eu sou a mulher coitê Eu sou a mulher coitê Tô deitada e dou em pé Dou até de marcha ré Tô pro Zé do picolé Acredite se quiser Eu sou a mulher coitê Faço tudo que ele quer Eu sou a mulher coitê Dou em cima e dou embaixo Nem por isso eu me esculacho Mas dou pro Zé de cabeça pra baixo Eu sou a mulher coitê Tô pro Zé do picolé Acredite se quiser Acredite se quiser Eu sou a mulher coitê Tô deitada e dou em pé Dou até de marcha ré Tô pro Zé do picolé Acredite se quiser Eu sou a mulher coitê Faço tudo que ele quer Eu sou a mulher coitê Dou em cima e dou embaixo Nem por isso eu me esculacho Mas dou pro Zé de cabeça pra baixo Eu sou a mulher coitê Tô pro Zé do picolé Acredite se quiser Acredite se quiser Eu sou a mulher coitê 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 Eu sou a mulher coitê